Da sacada, veja um novo mundo à sua frente. Um mundo com tudo o que a região do Jardim Sul tem para oferecer. E com todo o conforto, lazer e segurança de um MRV. Campo de Nápoles. Torres com elevador e sacada, lazer com piscina e muito mais. Tudo isso em condições que cabem certinho no seu orçamento. Tchau.